Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. E bem-vindos a esse vídeo aqui. E, ó o carro. Eu, hein? Então galera, eu tô me arrumando aqui, tô mais arrumadinho aqui. Bonito! Que eu tô indo pra um casamento já já, logo, logo mais, eu tô indo lá. E eu tô me arrumando, tô esperando só a Nathalie chegar pra ela se arrumar também, ou ajudar ela com algumas coisas. E a gente já vai lá, vou filmar algumas coisas lá pra você. E aí, eu tô chegando lá, tô me arrumando ainda. Massa, mas hoje foi, depois eu gravava quase nada, foi um pouquinho corrido, né? Veio gente também, trazer um negócio pra Nathalie. Deve ser coisa do casamento, não sei. Mas, né, vamos ver. Já já eu vou dar umas piadas lá. Mentira, eu vou não. Sacanagem também, né? Fiz a barba aí, ó, como ficou. Bonito demais. Ai, tá bom. Por enquanto... E ó como ela tá. Tá de oncinha, ó. É oncinha a minha. É no chão, tia. É um tigre. Mas tá bom. Tá gatinha. Tá muito linda, viu? E aí, como tá aqui fora? Saiu o céu azul. Minha vaga pra gosto desse ano. Ué? Olha só. Opa! Tô filmando você. Achou que era a foto? Achou que era a foto. Ela achou que é a foto sempre quando eu vou te filmar ela. Isso é sempre ainda, né, amor? É. Eu ponto a câmera pra filmar ela? Tá muito perto. Não tá, não. Tá que eu tô controlando aqui. Eu tô vendo o que eu tô filmando. Não te strike não. Aqui não. Não te strike não. Não te strike não. Cara, ele tem aquele gimbal. Aquele rapaz ali, ó. Tudo bem. Disfarçar, né? Olha lá, mano. Ele pôs o gimbal bem no piru. Eu, hein? Não sei noção. Opa! Sai strike desse aí, YouTube. Olha lá, strike de bobeiro, hein? Sai fora. Tô fora, hein? Olha aí, galera, que eu tirei. Que da hora do cabelo. Muito bonitinho. Gostei demais disso aqui. Ninguém liga. Ô, gente. Será que é só eu que bebo? Fala aí, galera. Eu vou finalizando o vídeo já por aqui. Com esse tom vermelho aí. Macabuloso. Mas é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilha para seus amigos. E se inscreve no canal aí, mano. Fica no canal aí. O canal vai crescer muito mais ainda, tá bom? É nóis. Falou!